A Fiocruz receberá do Governo Federal a doação de um imóvel na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O terreno já é ocupado por diversas atividades da Fiocruz, consolidando-se como área de expansão do campus Manguinhos. O contrato de doação está previsto para ser assinado no final do mês de outubro. O terreno avaliado em R$ 60 milhões garantirá a ampliação da capacidade de atuação da Fiocruz, especialmente frente aos novos desafios provocados pela pandemia de Covid-19. Entre os empreendimentos que serão viabilizados na expansão, estão um biobanco, que será entregue ainda em 2021, e o Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em Covid-19 e Emergências Sanitárias, já contratado com previsão de entrega para o segundo semestre de 2022. Além desses empreendimentos, está em curso um projeto de revitalização de toda a área, com intervenções para melhorar as condições de urbanização e segurança, de oferta de melhores estruturas e serviços de alimentação, áreas para atividades educacionais, instalações para a saúde do trabalhador e requalificação da área destinada a atividades físicas. Também faz parte do projeto a conexão entre os campi Manguinhos Expansão por intermédio de uma passarela para trânsito de pessoas e carros elétricos. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.